O meu caramujo, o que acontece? O caramujo, a gente anda aí e está percebendo que está aumentando muito na nossa cidade. Por que está aumentando? Por conta dos terrenos sujos. Muitas pessoas não cuidam do seu quintal, o vizinho cuida, o outro não cuida. Aí o que acontece? O caramujo vai invadindo o terreno do vizinho. Aí eles procuram a gente para a gente ver o que a gente pode fazer. Infelizmente, o nosso trabalho é orientar como não deixar esse bichinho procriar no seu quintal. E qual é a forma? A limpeza. Não existe outra forma a não ser a limpeza. Se cada um cuidar do seu quintal, eliminando, ponhando veneno, juntando, ponhando no lixo, levando, eliminando, vai acabar. Agora, infelizmente, a população tem que nos ajudar. A gente pede, encarecidamente, a gente aqui é da endemias, junto com a vigilância que está batendo em cima também, nesses quintais sujos. A gente passa a denúncia para eles, né? Eles também estão correndo atrás, investigando. Então a gente pede à população que nos ajude nessa causa. Põe o veneno ou eu ponho sal nele e depois eu cato numa sacolinha, coloco dentro de outra sacolinha. Às vezes eu ponho três sacolinhas, bem amarradinho e ponho dentro de uma caixinha e ponho no lixeiro. Por quê? Porque é que nem você falou, os meninos que estão fazendo o trabalho também podem correr o risco de ser contaminado, porque esse bichinho, ele transmite doenças, né? Ele é um bicho bem terrível, além de ser nojento, né? Eu acho um bicho muito nojento e ainda ele transmite doenças, né? Então por isso que eu falo, é um processo que a gente precisa da ajuda da população. Na verdade, os tambores foram colocados, a gente fez essa estratégia uns anos atrás aí. O que que acontece? Mas infelizmente a população carregou os nossos tambores, entendeu? Então não é uma estratégia que deu muito certo também, né? Devido a isso, foi uma coisa pra ajudar e acabou que sumiu tudo. Então não tem como a gente tá repondo esses tambores, né? É cada um fazer sua parte, cada um cuidar do seu quintal, o vizinho puxar a orelha do outro, denunciar, a gente vai atrás, a gente bate em cima, mas se a população não nos ajudar, não temos o que fazer. E aí, se a espéte.